Galerinha, uma legal aqui para a gente começar a revisão da revisão. Então, ó, página 64, exercício 7 da nossa querida UFSC. Tem um desenho, três cargas dispostas em um triângulo, dispostas formando um triângulo. Parece até que lá, três triângulos, eu não posso garantir sem ler, né? Então vamos lá. Três cargas estando expostas nos vértices de um triângulo equilátero. Oba! Então eu já sei que se essa distância é X, aqui é X e ali é X também. Conforme se encontra representado na figura abaixo. A direção e o sentido da resultante das forças colombianas que atuam na carga mais 2Q é ou são. Então ele quer saber a resultante das forças. Ele fala na 0,1 que é vertical e orientada para baixo. Pera aí, pera aí. Vamos olhar para essas duas cargas. Se os opostos... As cargas de mesmo sinal. Então essa vai empurrar essa carga para lá, para longe. Certo? E essa aqui também vai empurrar essa para longe. O mesmo módulo, né? Mesma direção e sentido. Oposto, é terceira lei de níquilo, certo? Lembrando que essa carga é mais 2Q. Ô, professor, já que essa carga é maior, a força nela não vai ser maior? Não, não. Isso violaria a terceira lei de Newton, né? Para toda ação tem uma reação de mesmo módulo. Show de bola. Já que essas aqui também vão interagir e elas têm sinais opostos, vai ser uma força de... Atração. O que eu posso afirmar a respeito do módulo da primeira força e da segunda força? Como é que se calcula a força elétrica? Além de Coulomb, né? K vezes carga 1, vezes carga 2, sobre D. O módulo dessas cargas é o mesmo, né? É. Certo? A distância delas até a carga que está recebendo a força que nós estamos realizando é a mesma. Ou seja, as cargas são iguais, a distância é a mesma. O K é o mesmo. Claro que a força dá o mesmo módulo. Quer dizer que esse vetor tem que ter o mesmo tamanho que esse. Concorda comigo? E se eu quero achar a força resultante, eu vou ter que fazer a soma vetorial. Certo? Já que está bundinho com bundinho do vetor, é a regra do paralelogramo. Pontilhada paralela. Pontilhada paralela. Onde as pontilhadas se encontram é o vetor resultante. E já que as forças têm o mesmo módulo, a mesma direção, é natural que a resultante seja simétrica, né? Bem um meio entre uma e outra, né? Certo? Então, esta aqui sim é a força resultante atuando na carga mais 2Q. A 01 é um absurdo. Vertical e orientada para baixo. Diz que a força era para baixo, não tinha nada a ver. É horizontal para a direita. Vertical, absurdo. Horizontal e orientada para a esquerda. Quase. Horizontal para a direita. Horizontal e orientada para a direita. Sem dúvida. 08. Vamos ver as outras. 16. Orientada ao longo da reta que une mais 2Q e menos Q. Não, não. A força que essa faz nessa é orientada nessa reta. A resultante não. Orientada ao longo da reta que une mais 2Q e mais Q. A força que é orientada nessa direção é a força que a mais Q faz na mais 2Q. Não a resultante da qual ele fala o enunciado. Nula porque os módulos de mais Q e menos Q são iguais. Não, né? Para saber se as forças são nulas, não adianta ver o módulo da carga. Tem que ver a posição dos vetores. Grandeza vetorial. Então, 08. Essa aí dá-lhe para dizer que é fácil, né? Essa aí é uma das que dá para dizer realmente que é fácil. Não, não sei. Sem os dados, não. Porque ele não falou qual era. Ele só falou a carga relativa. Ele não falou quantos Coulombs tem. Ele teria que me dizer quantos Coulombs tem em cada carga. Ou uma delas, né? E teria que me dar essa distância aqui, né? Senão não tem como calcular. Só dava então para ver a relação entre as forças, não o valor definitivo delas. Como ele poderia pedir no final a quantidade de carga em cada um? Se eles... Ele deveria ter falado assim, ó. As cargas são idênticas. São postas em contato e afastadas. Aí ele pode perguntar. Porque como elas não foram postas em contato, não houve troca de carga. Elas cada uma continuam com as suas cargas desde o começo até o fim do fenômeno. Certo? Boa pergunta. Galerinha, olha só. Outra da UF, de repente, interessante. É a 09 ali para a gente revisar essa ideia de força elétrica. Vamos continuar aqui? Vou fazer a 09 ali. Essa 07 até acho que eu tinha feito na outra sala. Agora a 09 eu não fiz, não. Como lá depois eu vou fazer outras. Então vocês vão ganhar mais questõezinhas corrigidas. A figura a seguir mostra duas situações distintas. Na situação 1 estão representadas uma carga pontual menos Q e um ponto P. Então tem lá a situação 1, tem uma carga menos Q1 e marcou um certo ponto P lá. Na situação 2 estão representadas uma carga pontual positiva mais Q2, uma carga pontual negativa menos Q3 e um ponto R localizado entre elas. Então beleza, tem uma carga positiva aqui mais Q2, uma carga negativa a colar menos Q3 e aqui o ponto R mais próximo da Q2 do que dá menos Q3. Assinar as instruções verdadeiras. 0, o campo elétrico no ponto P aponta horizontalmente para a direita. Campo elétrico da carga positiva é de afastamento, aponta para longe dela. A carga negativa é o campo de aproximação. Então esse aqui seria o E1, certo? No ponto P, horizontal para esquerda. Se fosse positiva seria para a direita. Então sacana o sujeito. Falso. 0, o campo elétrico no ponto R pode ser igual a zero dependendo das intensidades das cargas mais Q2 e menos Q3. Deixa eu ver. O campo elétrico da positiva aponta para fora da positiva, não é isso? Então esse seria o campo E2. O campo da negativa aponta para a negativa. Esse é o E3. Dois vetores com a mesma direção podem se anular? Não. Então isso aqui é falso. Ele falou que poderia ser igual a zero. Não pode. 04. O campo elétrico no ponto P tem o mesmo sentido que o campo elétrico no ponto R. No ponto P é para a esquerda, né? E no ponto R é ligidamente para a direita. Não. Pois não. Se fosse ali no segundo caso, se fosse o Q3 positivo, poderia ser anular? Poderia, né? Porque aí a pontaria é para o lado oposto, né? Aí dependendo dos módulos, poderia ser anular. Era só essa carga ser um pouco mais intensa do que essa, né? Já que está mais próximo da carga Q2, a carga Q3 tem que ser maior para compensar a maior distância, né? É isso aí. 08. O campo elétrico no ponto R, causado pela carga menos Q3, tem sentido oposto ao do campo elétrico no ponto P. Da carga menos Q3 é para a direita, né? E do ponto P para a esquerda. Tem sentido oposto. É verdade. Finalmente. 16. As forças elétricas que as cargas Q2 e menos Q3 exercem uma sobre a outra, são forças idênticas. É, não, não posso afirmar, ele não falou os valores exatos das cargas, né? Ele não falou, só deu o sinal, eu não posso afirmar. As forças elétricas que as cargas Q2 e menos Q3 exercem uma sobre a outra. Opa, 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 uma sobre a outra. Tá, não é, terceiro é de Newton, né? Uma sobre a outra, certo? O módulo é igual, concorda comigo? Mas força de ação e reação tem mesma direção, mesmo módulo e sentidos. Os vetores para serem idênticos tem que ter o mesmo sentido também, né? Então, as forças elétricas que as cargas Q2 e menos Q3 exercem uma sobre a outra, são de mesmo módulo e mesma direção. Sentidos opostos, então não são idênticas. Certo? Legal, gostei. Eu estava pensando nos campos elétricos inicialmente. Ficamos com um certo ponto só. Muito bom. Duas já, né? A 10, deixa eu ver, parecida com essa. De repente, a 10 eu faço lá na outra sala. A 11, né? A galera da outra sala está aqui? O legal não é que eu digo, na verdade, eu estou dando aula ainda na outra sala. E assim, só para ter mais tempo de filmagem, eu faço questões diferentes para depois a galera poder assistir a correçãozinha. Certo? A 11 toca, pode ser então? Ela é mais simplesinha, mas de repente até para o pessoal sentir que a 11, que tem questões mais fáceis mesmo, vale a pena. A 11 é. A 11 é. Obrigado.